De nave a decolar, enrola o cabo da meiota Corta o vento do ar, fuguendo as rodas É que ela é sensualista, tom de terrorista Dá aula na cama, maestra na pista Que ela é modelo, rosor de biquíni Capa de revista, como a Bruna Marquesine Será que ela namora? É comprometida, um ano e cinco meses Casada com a putaria Um ano e cinco meses, casada com a putaria Então chama da amiga, repola Desce até o chão, já que tá podendo Então aproveita, na meia meia empina o bundão Então chama da amiga, repola Desce até o chão, já que tá podendo Então aproveita, na meia meia empina o bundão Na meia meia, sempre no bundão Sempre no bundão